Um jornal inglês destacou Cabo Verde como um dos dez destinos paradisíacos a viajar. Faz referência sobre diferentes lugares a contemplar em Cabo Verde para quem queira escolher o arquipélago enquanto destino turístico. Destaca as praias de Areia Branca, do Sal, as belas dunas da Boa Vista ou as enormes montanhas em Santo Antão. As temperaturas médias de 25 graus Celsius, sol diário e a sua localização na costa oeste do Senegal são destacadas pelo jornal inglês de Sun como ingredientes que convidam o viajante a escolher Cabo Verde que fica apenas seis horas de voo de Londres como destino turístico. Segundo o Online, a Ilha do Sal é a mais popular para os turistas por ser constituída por praias de areia branca, águas quentes e cristalinas. A Boa Vista pelas suas belas dunas e paisagens volcânicas onde se pode avistar a baleia e jubarte caso haja sorte. São Vicente é relatada por ser o centro cultural de Cabo Verde, Santo Antão pelas suas enormes montanhas, São Nicolau pelas paisagens verdes e exuberantes, a Brava, a menor ilha habitada, por ser conhecida como a Ilha das Flores. Santa Luzia é apresentada como a ilha deshabitada e acessível através de passeio de barco a partir de São Vicente, Maio como um sítio onde os turistas podem fugir e encontrar uma lagoa de três quilômetros e fogo pelo seu pico vulcânico mais alto do país. Sublinha ainda na sua reportagem que Cabo Verde não é apenas férias na praia, mas também momentos de emoção com subidas para o vulcão do fogo, um local recomendado para os mais corajosos e fortes e de onde se pode ver o oceano. Cabo Verde, segundo o refero de Sun Online, representa também a terceira maior população de tartarugas cabeçudas nidificantes do mundo e apresenta na Ilha do Sal, dentro da cratera de um vulcão extinto, as salinas de pedra de lume com um sinal de águas rasas e rosadas de origem volcânica, onde os visitantes podem flutuar na água em salinas exclusivas e aproveitar os benefícios do sal e da lama com tratamentos e massagens. Para concluir, avança que vale a pena atravessar as extensas dunas douradas da Boa Vista em alta velocidade para compreender plenamente o encanto do deserto.